Eu não acredito nisso. O que o Thiago foi fazer? Gente, vou mostrar pra vocês, eu tô indignada. O Thiago vai se ver comigo. Gente, olha isso daqui. Vou tampar o endereço aqui. Ó, Thaís Laila da Oliveira. Gente. Olha isso daqui. Multa! Multa de carro! Ó, e o carro tá no meu nome. Thaís Laila da Oliveira. Hilux SW4. Quatro pontos na minha carteira. R$ 130,00 em Maringá. No dia 6 do 8, às 3 horas da tarde. Gente, esse horário, eu estou no meu serviço. Eu não acredito que o Thiago foi pra Maringá. Sem me avisar. E levou multa. Levou multa. No meu nome. Isso daqui vem pra minha carteira. fila da mãe. Fila da mãe. Ele vai ter que me explicar isso daqui. Vai ter. Dia 6 do 8. Já tem mais de um mês. As 3 horas e meia, gente. Quatro pontos na minha carteira. Podia passar. O limite era 60. Ele passou em 68. Não é muito a mais. Mas, gerou uma multa. E eu quero ver com ele o que ele tava fazendo em Maringá. Sem eu. Ele vai ter que me explicar. E vai ser agora. Tiago. 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 Que gracinha é essa? O quê? O quê, Tiago? O quê? Fala. O que que é isso daqui? Me explica o que que é isso. Me explica. O que é isso daqui? Multa? Multa? Eu quero explicação, Tiago. Maringá? É, Maringá, Tiago. Ah, mas não fui eu, não. Tiago, me explica isso daí. Quatro pontos, 130 reais. E você sabe pra quem que vai esses pontos na carteira? Pra mim? E agora? Pra você? É, então. Quatro pontos, três. Quatro pontos? E quem tava dirigindo? Ué, por que que eu? Tiago, quem dirige em Maringá? Maringá, você não dirige também? Não. Tiago, eu não tô com gracinha. Não sei por que você tá dando risada. Ó, transitou a velocidade máxima de 20%. Ah, passou um pouquinho. Mas tirou multa, cara? Mas não fui eu, não vi. Tá. O que eu quero saber, Tiago? É o que que você tava fazendo em Maringá? Ó, é 60... 60... A velocidade era 60 e passou a 67... 68. É, então. E multou? Então, mas não fui eu, não? Não. Eu quero saber o que você tava fazendo em Maringá no dia 6, que tem aí, às 3 horas da tarde, Tiago. Porque às 3 horas da tarde eu tô no meu serviço. Eu tô no escritório. Eu quero saber aonde você foi. Ah, eu tava mesmo, o Elton pegou o carro, não sei. Ué, Tiago, pode parar de inventar desculpa. O Elton não me pegou com o nosso carro. Não, Elton, por que que não foi você que pegou o carro e foi? Tiago, eu não fui pra Maringá em 3 horas da tarde. Quem fica com o carro a partir da tarde é você. Você sabe muito bem, você tá querendo se fingir, né? Não, vamos com calma. Não é bem assim, não. Vamos com calma. É. Foi às 3 horas e até 3 e 32. Então. O que que você tem pra me falar? Que eu acho que não fui eu. É numa BR? Não é numa BR que tá escrito aí? Hã? Essa multa vai pra sua carteira, tá? Aqui, ó, me empresta isso daqui. Me empresta isso daqui. Não tem lógica. Aqui embaixo, ó. Se preencher, ó. Identificação do condutor. Então pode preencher que vai pra outro nome. Não, pera aí. Então, calma. Você vai preencher e vai levar no Detran e vai transferir essa multa pra você. Eu não quero multa sua na minha carteira. Ah, então você tava comigo? E outra. E outra. Você me explica onde você foi. Tá, vamos... Porque além da multa, você vai ganhar um pé na bunda. Ah! Tá de gracinha? Escondendo as coisas? Escondendo? Tô escondendo o quê? O que você tava fazendo em Maringá, Tiago? Tô com um pouco devagar. Calma aí, ó. Dia 6 do 8. Hoje é dia 16 do 9. Então, já tem mais de mês. 40 dias, né? E o que você tava fazendo em Maringá? Pera aí, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sabe me deixando? Ah! O quê? Dia 6. É, dia 6. No domingão. Então, você não tava trabalhando. No domingo? No domingo. Você não tava trabalhando, não, filha. Ah, você aqui... Ah, agora ficou um cara de tacho? O que você tava fazendo em Maringá no domingo, às 3 horas da tarde? Eu ou você? Ah, e eu saí de casa sem você. No domingo. Ah, e no domingo eu saí de casa sem você? Não sei. Vai que você inventou uma desculpa nesse dia, eu não lembro. Aí, eu também não lembro se você inventou uma desculpa. Mas eu sou mais ruim de memória. Ah, mas aí eu... Se eu não tivesse saído sem você no domingo, você ia lembrar. Não, não. Ó, isso aqui não vai ser preenchido não, vai pra sua carteira. Não. Thaís, não tem como, filho. Ó, presta atenção, ó. Dia 6 de agosto. Cadê? Agosto aqui, ó. Dia 6. Domingo, filho. Domingo. Aqui, cadê? Não vai pegar de perto aqui. Mas é aqui, ó. Domingo, ó. Dia 6 do 8, às 3h32. 4 pontos, 130 reais. Agora, você me explica aonde você tava indo no domingo. Você me explica aonde você tava indo. Às 3h da tarde. 3h32, pra ser bem exato. Por que eu? Mas por que você chegou dando bronca, assim, em mim? Porque, Tiago, quem fica com o carro na parte da tarde é você. Todos os dias você fica com o carro na parte da tarde. Ah. Aí vem uma multa às 3h da tarde, em Maringá. O que você foi fazer em Maringá? Ah, mas agora você vem falar bem, ó, pra mim. Você devia estar junto? No domingo, sim, provavelmente. Ah, mas e aquela desculpinha? Aquele pedido de perdão? O quê? Ué, tem que pedir perdão. Pra quem? Ué, porque você chegou destruindo a porta aqui, falando as coisas pra mim? Não, eu fiquei nervosa. Ah, tá bom. Mas quem vai? Deixa eu falar. Te entendo, mas eu quero um pedido de desculpa. Quem vai pra Maringá no domingo e qualquer outro dia dirigindo é você. Mas eu acho que eu não tava muito bem e você começou a dirigir. Tiago. Não, não vai preencher, não. Não vai apanhar preencher. Não vai preencher. Não vou apanhar no meu nome, não tem isso. Eu não vou te passar meu CPF. Você não quer nem escrever. Aí, ó, eu não vou te passar meu CPF. Nem a minha habilitação. Então tem. Ó, ela tá pirando. Tiago. Não adianta, Thaís. Robertão. Eu vou quebrar aquela caneta. Roberto. É Tiago Furacão. Silva, falando em Tiago Furacão. Não, Thaís. Não, olha a caneta, que bonita. Deixa eu ver. Ó, top, hein. A gente fez só pra nós, né? Eu sei. CPF. Não vou passar, Thaís. Meu Deus, eu tenho lá no escritório a cópia do seu documento. Por que você tem a cópia do meu documento? Porque eu já precisei ir pra alguma coisa. Não. RG do Paraná. Data de hoje. Eu não gosto de preencher a data de hoje, né? Você não vai, Thaís. Você tá preenchendo. Ó, tem um negócio. Que dia que é hoje? Hoje é dia 16. A gente tem que apresentar no seu nome até no dia 9 do 10. No meu nome? Ó, eu vou ser bem real com você. Isso não vai colocar no meu nome. Porque eu não tenho, não tem prova que é minha. Eu quero que você me peça desculpa. Mas, peraí. Ah. O que que ele tava fazendo em Maringá no domingo às três horas da tarde? Então, é isso que eu quero saber. O que você estava fazendo em Maringá no domingo às três horas da tarde? Que dia que foi? Dia 6. Pode olhar as fotos que você tirou, que deve ter foto. Eu tiro foto todo dia, então eu devo ter foto. Aí, galera, ó. Ela vem com graça pro meu lado. E deixa ela. Ela tá ficando preocupada ali, ó. Ela tá ficando preocupada porque é... Eu sei que não foi eu, meu amigo. É, sabe que não foi você. Pode ser que eu estava junto com você, mãe. Tá bom, tá bom, tá bom. Galera, ó. Aproveitando. Se liga, filho. Se liga. Pra quem quer adquirir a camiseta do Thiago Furacão. Esse aqui é um tamanho... Tamanho 10, tamanho de criança, ó. Thiago Furacão é uma camiseta que a gente usa. Aí, ó. Cara, só chamar nesse Instagram que tá aparecendo aí na tela. Thiago Furacão Online. Pra você fazer a cotação da sua e adquirir. Tem poucas unidades. Já adquire a sua, hein, galera? E agora, vamos... Olha aqui. Vamos me pedir desculpa. Dia 6 de agosto. As 3h20. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. As 3h20. 3h20. Olha que foto que é. Ah, nós foi no shopping. Esse dia aqui, o Cauê pegou um sorvete e veio todo melecado. E eu tirei isso. Ah, mas pera aí, então. Mas é 3h20? Essa hora nós estávamos indo embora. É, nós... Você levou a multa na hora de nós voltar embora. Não, mas você tem que pedir desculpa porque você estava junto. Não. E me faça os seus documentos aqui. Segunda-feira, terça-feira, amanhã... A gente vai no Detran essa semana. Não quero saber. Essa multa é sua, você que vai pagar. Não vou pagar. Vai pagar. Não, mas você me peça desculpa de joelho aqui na hora. Ha, 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 ha. Tá aí? Opa, aqui, tá aí. A multa é sua. Opa, aqui.